Mas olha só o que eu estou enxergando, dois tiranossauros rex, é um casalzinho, tá lá em cima, eu acho que eles estão caçando alguma coisa porque eles estão em posição de bot, eu estou em posição de bot aqui porque eu estou só visualizando eles, deve ter algum herbívoro ou carnívoro por ali, vamos dar uma olhada até, vou tentar me aproximar só que por baixo, eu espero que eles não venham na minha direção, eles estão olhando pra cá, com certeza eles vão me enxergar, se eles me enxergarem eles vão vir pra cima. Olha lá, olha eles, tá então vou dar a volta pra cá, é que lutar contra dois tiranossauros rex é meio tenso, a gente até pode eliminar um, mas vamos ficar muito feridos, vamos embora por aqui, aproveitar que eles estão olhando pro outro lado, aí beleza, sai correndo, só dei uma corridinha, pronto, girar aqui e vamos embora, aí ó, estão indo pra lá, beleza, tranquilo, tá suave galera, tá suave. Tô numa boa. Mas a minha pequena andança me levou até Teresinossauro, Galimimus e Triceratops, bem interessante, será que os tiranossauros rex estavam olhando pra cá? Ali ó, tem um Galimimus vindo aqui, vou tentar pegar ele, vamos ver, olha ele ali ó, não é que ele tá vindo mesmo? Ah, ele voltou agora, ficou com medo, eu acho que os Triceratops já me viram, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se os tiranossauros rex estão... Olha lá na montanha, tem um, caraca, tem um anquilossauro com a perna quebrada, what? Como é que ele tá com a perna quebrada lá em cima, será que foi um T-Rex? Mas não tem nenhum rex com ele lá? Sei lá também. É, tá bom. Enfim, vamos subindo aqui, andar bem tranquilo, claro que né, observando ao redor pra gente não ser atacado, desprevenido, e ó o Triceratops aqui na minha frente, junto com o Galimimus. Fiquem tranquilos aí, eu acho que eu vou atacar aquele anquilossauro que tá lá em cima, já tô ficando com fome, então é uma boa. Opa, peraí, 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 volta, volta que os tiranossauros rex estão ali, velho, não acredito que eles deram a volta, na moral. Olha eles lá, ó, vamos dar uma corrida, se afastar dos rex. Beleza, sair correndo aqui e deixar eles. É que, pô, tirar anquilossauro rex dois ainda? Complicado. Eu vou dar a volta aqui por cima e tentar pegar o Anki antes dos rex me alcançarem, aí eu tenho uma carcaça pelo menos. É uma boa ideia. Olha só quem tá ali, o anquilossauro, vamos correr aqui, pegar ele, vambora. Aí, ó, aí, mordi. Consegui dar uma mordida. Ah, ele vai cair. Vamos derrubar ele. Ó, foi de novo. Ele já tá bem machucado, então vamos aproveitar que ele tá machucado e tentar derrubar ele o mais rápido possível. Aí, ó. Aí, pela ponta da cabeça. E eu vou ter que derrubar ele porque o tiranossauro rex eu acho que tá chegando, eu vi ele subindo. Aí, vamos esperar ele cair. Ó, tá ameaçando. Ok. Já vou dar uma ameaçada. Pronto, dei mais uma ameaçada. Ó, os rex ali embaixo. Ah, eles não tão subindo aqui não. Caiu. Aê. Conseguimos. E não, tá escorregando a carcaça. Opa, vamos dar uma mordida antes que ela caia. Aí, pô, consegui. Beleza, vamos se alimentar agora. Aí, ó. Maravilha. Uma ótima caçada. Ainda bem que ele tava bem machucado. Isso deu vantagem pra gente. Eu também me arrisquei bastante. Eu me machuquei à toa. Eu grudei atrás dele propositalmente. Eu sei que eu tomei umas, né, umas rabadinhas. Mas não tem problema. Eu chamo isso de estratégia, tá? Ó o rex ali, ó. Ih, os dois rex. Tão vindo pra cá. Eu tô me recuperando. Eles vão ter que me ameaçar e me expulsar da carcaça. É, ó. Tão chegando, ó. Mandar amizade pra eles. Ó, mandei amizade. Vamos ver. O que eles vão fazer? Tão perseguindo galimimos. Ó, mandei aqui mais uma amizade. Eles tão decidindo se vão atacar ou não. Não se assuste, garotinho. Permita que a gente se apresente. Pra proteger o mundo de toda devastação. Pra unir todas as pessoas em nossa nação. Ah, mas eles desistiram. Desceram, ó. Eles queriam me eliminar. Eu sabia. Ai, ai. Se estirando, não saíram os rex. E ó o Gali. Mandei amizade pra ele. Calma, Gali. Relaxa. Ei, Gali, me mostroladora. O que que é isso? Calma, cara. Tô na minha. Não estou fazendo nada. Começou a dançar. Beleza. Vamos dar mais uma amizade pra ele. Aí. Calma, cara. Eu só vim aqui me alimentar. Só isso. Tô com uma carcaça aqui. Então tá suave. Não precisamos ser agressivos um com o outro. Até porque eu tô bem em desvantagem. Tô machucado. Gali, me mostroladora é tenso, né? Tem que respeitar. É verdade. Olha só quem eu estou visualizando daqui de cima. É muito bom porque eu tenho uma visão panorâmica. Eles estão atrás do teresinossauro, pelo que parece. Aqui embaixo tem uma família de herbívoro. Mas não dá pra enxergar direito. Só deixa eu dar uma olhadinha por aqui, uma bisbilhotada. Ali, ó. Tem dois, os dois strikes, né? De antes. A tosse é um mecanismo de defesa natural do organismo pra expulsar qualquer agente que cause irritação. Tá ali, no caso, os dois strikes de antes. Agora um tá descendo. Tá indo pra onde, traique? Será que ele vai ir pra cima dos t-rex? Não. Os t-rex foram pra lá perseguindo o teresinossauro. Tadinho do teresinossauro, sério. Coitado. Enfim. Vamos dar mais uma mordida. Tá. Consegui. Beleza. Tá meio ladeada, mas tudo bem. Dá pra comer tranquilo. Daqui a pouco eu vou ter que descer também e tomar água. Até vou dar uma olhadinha aqui. Pera aí. Vamos ver. 100% e 85%. É, tá 85%, então... É, vai demorar até a gente descer ali, de fato. Na real, posso fazer ali mais ou menos nos 70%. Eu acho que já é bom. A gente volta aqui depois e comer a carcaça. Só tomou uma aguinha. Até porque a gente não vai se afastar bastante, né? O rio é aqui embaixo. Já estamos com mais ou menos 80%. Aí eu aproveitei, né? Desci aqui pra tomar uma água. E já averiguar o que tá acontecendo aqui em volta. Ó, ali em cima parece que os herbívoros já saíram. Eu acho que só tá um trike ali agora. Não sei se o outro foi embora. Bom, os rex ainda estão perseguindo o Tere. Aí tomamos água. Damos a volta. Vou dar uma olhada. Será que eles saíram mesmo? Vou dar um grito aqui pra ver se outro giganoto nos escuta. Mas até agora também não recebi resposta. Ali ó, tá o trike, falei? Ah, tá o outro ali também. Ok. É, eles estão migrando porque... Tá bem perigoso aqui. Um giganotossauro e um tiranossauro rex. Dois tiranossauro rex. Mas realmente bolado. Ainda mais que o galimimus trollador. Ele pode trollar os herbívoros também. E ó o Tere ali, ó. Será que o Tere deu uma volta completa? Ou é outro Tere? Eis aí a questão. Caraca, maratonista, hein? E que tem uma musculatura mais própria pra correr distância longa. Eu acho que eu tô muito louco, mas parece que a fêmea Tere ali fez um ninho. Parece, embaixo ali. Esquisito. Enfim. Os trikes retornaram aqui pro local de origem dos herbívoros. Tem uma carcassinha ali, tá até agora lá. Minha carcaça de anki ainda tá aqui, né? Vamos devorá-la até. Tem que comer. Mas tô sempre observando. Por enquanto tá bem tranquilo. Os tiranossauro rex de fato foram embora. Acho que não vão retornar aqui tão cedo. Foram tentar ir atrás do... Ir atrás do Tere, no caso, não conseguiram. E eu não tô conseguindo comer. Ah, agora eu consegui. É que tá meio dura a carcaça. Desculpa aí, galera. Tá tenso de comer. Mas enfim, agora a gente tá saboreando. Perfeito. Ó, olhando em volta aqui. Tá suave. Já tá ficando de noite também. Acredito que agora seja mais ou menos uma e meia. Não, duas e cinquenta. Caraca, errei feio o horário. Enfim. O Tere tá ali ainda. E eu tô doitadão. Eu vi ele gritando até. De repente tem outro Tere por aqui. Será, cara? Três e vinte e oito da manhã. Finalmente eu consegui terminar com a carcaça aqui. Já não era a hora. Até porque já tá bem de noite agora. Tô com medo daqueles tiranossauro rex voltarem e querer me pegar. Não que a gente não vá lutar com eles, né, e tal. Mas é tenso, galera. É difícil. Enfim, vamos indo. Andando aqui pra tomar água novamente. E já vamos dar de cara também com os nossos amigos herbívoros que estão aqui. Não vou caçá-los. Vamos deixar de boa. Deixar por isso mesmo. Até porque tem um trike bem aqui, ó. E eu acho que ele vai fazer tipo um ninho. Vai ter família e tudo. E é meio triste a gente já devorar todo mundo. Sem antes eles, né, viverem um pouco. Tadinho. Só vou passar aqui e zoar. Se liga. Tá bem aqui, ó. Ó. Em cima da pedra, eu acho. Se eu vi direito. Deixa eu ver. Ele deve estar escutando se levantou agora. A gente não diga correndo a toda velocidade. Tá ali ele, ó. E aí? Ih, me ameaçou. Vamos dar um grunhido. Eita! O que foi isso? Tem algo atrás de mim. O que é isso aqui no meio do... Ah, é um trike. Ali é o trike, ó. Calma, galera. Fica tranquilo, ó. Ei, tão bravo. Tão bravo. Tá, vambora. Vamos vazar. Saca só a galera de maia que tem lá. Eita, nossa. São muitos maias. Eu tô aqui escondidão embaixo da árvore. Já se passou um dia e eu consegui encontrar através dos gritos dos maias. Consegui encontrá-los aqui. Uma manadinha suculenta que a gente vai tentar devorar. Eu não vou descer a montanha aqui porque é meio perigoso deles me enxergarem. Eu vou ficar esperando pra ver aonde exatamente eles irão. Eu vou ficar por aqui, ó. Aguardando. Eu estou até, deixa eu ver. 54% de fome e 60% de sede. Eu vou ter que tomar água daqui a pouco. Então vamos ficar aguardando aqui. Observando. Se eles descerem, a gente vai atrás. Se eles vierem pra cá, perfeito. Se eles forem pra lá. Acredito que eles não vão ir pra lá porque eles vieram de lá. Eu vi. Agora eles estão ocupados ali lutando com o Carnotauro. E eu vou ficar aguardando aqui pra ver onde é que eles vão. Vamos ficar bem aqui de boa. Tentar capturar uma iazinha. Desprevenido. Os maias começaram a se movimentar. Vambora. Vamos atrás. Estão pra cá, ó. Vamos tentar pegar um deles. Vamos correr aqui antes que eles consigam me driblar. Eles estão indo pra lá, ó. Vamos tentar pegar. Será que a gente consegue? Aqui eu não posso gastar também muita estamina. Não podemos ficar cansados, né? Claro. Aqui, ó. Ó, estou escutando. Estão pra cá. Eita, nossa. É a nossa chance de pegar um deles. Agora a diversão vai começar. Vamos ver. É aqui, galera. É agora. Ó, estou escutando. Pra cá. Ali, ó. Ó, ó. Vamos preparar. Vamos preparar. Foi. É agora, galera. É agora, é agora, é agora, é agora. Foi, 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 foi. Peguei. Mordi. Aí, estou atrás, estou atrás. Caiu. Ha, consegui. Aê, no meio da manada consegui pegar. Ah, he, he, he. Muito bom. Esse aqui estava todo machucado. E agora ele está na minha barriga, porque eu vou devorar ele. Quer dizer, ainda não está na minha barriga. Ele vai estar agora. Muito bom. Ó, os maias todos saíram correndo. Ó, tem um acro ali, ó. Eita. Do nada um acro. Eu vou, eu vou ameaçar. Pronto, ameacei. São dois acros. E eles estão caçando um maiasauro. Pronto. Aqui, vamos devorar só, né, localizar exatamente a parte suculenta do corpo que eu vou querer. Vamos ver. Será essa aqui? Acho que é essa aqui, ó. Ó, o que é isso? Ó, o carno. Sai, bicho. Ó, o carno me ameaçando. Qual é que é? Aí, ó. Deu uma mordida nele. Ó. Eu não entendi nada, sério. Ele estava me ameaçando ainda. Tá bom, né? Vai querer lutar comigo? Então já era. Toma. Aí, eliminei. O cara... Do nada, o cara se rendeu, né? Ele se entregou. Ele estava todo machucado. E, pô, me devora aí, por favor. Ok. Pelo menos eu tenho a carcaça dele aqui, ó. Para comer. Beleza. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Foi uma ótima caçada. Também a gente caçou um Carnotaur agora no final. Além do Maia. Muito bom. E os Acros estão lutando ali ferozmente com o Maia-Sauro. Acho até que acabou, porque tem uma carcaça ali que eu estou vendo. Enfim, é isso. Então, valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Ó. Já eliminei uma aqui. Só falta essa agora. Fui. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto